Olá pessoal, voltei com o vídeo de compras, eu tô um pouco sem voz, esse foi o motivo pelo qual eu não gravei na segunda-feira fica parecendo que eu tô enrolando né, porque cada vez eu falo uma coisa, mas é verdade, eu tô sem voz, então assim só pra não ficar mais uma semana inteira sem gravar, vim hoje como prometido, pra falar sobre comprinhas bom, foram três comprinhas muito básicas que eu fiz na Topshop de São Paulo, pra quem não conhece tem uma Topshop no Shopping JK se você tá com dinheiro e tempo, vale muito a pena, porque lá é uma fast fashion inglesa, tem muita coisa legal não é cara, é preço acessível e a qualidade é legal, é boa, é uma qualidade boa, as peças tem uma qualidade muito boa lá então eu passando por lá né, não consegui me conter, mas foram compras muito boas e que eu indico, por isso que eu fiz um vídeo para mostrá-los, então vamos lá, vou começar pelo colar, eu comprei esse colar aqui, eu adoro águias e eu já tenho um inclusive que é da M, não durou muito né, ele arrebentou, mas beleza, eu consertei, eu ainda abuso de vez em quando só que o que eu tenho é prata velha, esse aqui é dourado, ó, dando close pra vocês verem ele é super bem trabalhadinho, atrás ele é liso, espelhado, tem uma corrente né, o fecho dele é aqui ó ele custou 49 reais, se não me engano, 45, não lembro mais já mas enfim, ele até o momento não escureceu, eu evito passar perfume quando eu tô com ele pra também não acelerar né, o escurecimento, porque como é bijuteria é normal que escureça então o segredo é você passar o perfume antes, espera o perfume secar e depois você põe a bijuteria ele é super bonito, eu achei um dourado bacana, não é aquele dourado com cara de, sei lá sabe, de latão assim muito forçado, um dourado bonito e fica legal com qualquer look, porque é um colar chamativo se você tá mais básica e quer, sei lá, dar uma outra cara na roupa e não tá afim de usar estampa muita coisa nas peças de roupa, você coloca um colar desse que já fica legal outra compra muito bacana que eu fiz lá e que eu recomendo pra quem tá procurando é calça de cintura alta, essa daqui vocês já devem ter visto no meu Instagram eu já postei look com ela muitas vezes, ela é tamanho 28, que equivale ao 38 do Brasil ela tem elastano, então ela estica, não fica aquele jeans agarrado que você não consegue respirar, sabe você fica super confortável nela ela tem um caimento muito legal, a lavagem dela também é muito bacana, porque é aquele azul quase sem lavagem então deixa a peça também versátil, bom, jeans é jeans, né, qualquer lavagem é legal de combinar com as roupas, enfim enfim, é isso, ela é comprida, ela é skinny, pra quem não viu eu posso deixar na descrição o link do look do dia que eu fiz com ela, não tem muito tempo e, bom, eu super recomendo, quem tá à procura de uma calça de cintura alta, vai lá que lá tem aqui em Santos eu não sei quais lojas já estão vendendo esse modelo de calça então eu não vou falar, que é pra não me comprometer e depois a pessoa vir falar ó, sua louca, não tá vendendo nada disso lá eu como ainda não olhei as fast fashion daqui, eu não vou falar mas assim, eu sei que na Topshop tem e não é só esse modelo, tem modelo mais curto, um pouquinho mais largo, tem vários modelos e a terceira e última compra, mas não menos importante foi esse macaquinho aqui, que eu acho que já postei look com ele também não estou lembrando, mas se eu não postei, eu posto pra vocês verem é um macaquinho de malha, ele tem um super decote V como eu não tenho muito busto, fica bom, né, não fica aquela coisa, peito pulando ele é curtinho, então ele tem esse detalhe ainda na barra, ó super bonitinho, confortável cai muito bem, preto é preto, né e macaquinho assim, com decote V, valoriza bem o colo marca a cintura pra quem quiser, sei lá, disfarçar gordurinha aqui ele não marca nada, tipo, ele tem um elastiquinho na cintura mas não fica uma coisa super marcada, sabe super forçada e aí quanto ao decote que eu quando usei ele, eu só usei ele uma vez até agora mas eu tive um pequeno problema porque o decote é muito decote, sabe é um super decote então o que eu fiz, eu dei um pontinho no começo dele é que agora já soltou, né não deu um ponto muito bem, eu tenho que dar outro mas enfim, é, você dá um pontinho aqui, né pra não ficar um decotão enorme, assim com o risco de aparecer alguma coisa eu aconselho pra quem não tem muito busto, assim como eu usar sem sutiã mesmo porque o sutiã pode acabar aparecendo como o decote é grande e fica uma coisa meio estranha além de dar um volume extra que não precisa porque o decote já chama atenção por si só é isso, foram essas minhas comprinhas no Topshop eu tô agora numa pegada, tô tentando, né manter uma pegada mais calma de consumo consumir aquilo que eu acho que realmente preciso que realmente vai fazer diferença no meu guarda-roupa não saia mais comprando que nem uma louca torta direito porque não dá, né gente tá difícil pra todo mundo e o consumo desenfriado não é bom pra ninguém, né nem pra indústria da moda em si, eu acho acho que consumo consciente é necessário nos dias de hoje e como as peças, assim, a moda anda muito democrática então o que você tem no armário você pode aproveitar não tem necessidade de você ficar trocando todas as suas peças do guarda-roupa a cada estação tem coisa, assim, por exemplo o nosso inverno não é tão rigoroso então tem coisa de verão que você vai usar no inverno por exemplo, peças étnicas tribais, essas rendas os chales, os ponchos, os kimonos aqueles maxicoletes são todas peças de verão que você vai reutilizar no inverno porque aqui a gente não morre de frio, né o que é o frio aqui pra gente? 10 graus? Nem isso? 15 graus? não tem necessidade a menos que você vá viajar pra Europa no inverno, aí sim mas aqui não é o caso então vamos aprender a reaproveitar, né pra ter um guarda-roupa mais funcional e aprender a exercitar também nossa criatividade porque a gente pega uma roupa põe um acessório diferente e já muda a cara do look você não precisa mudar de peça toda hora trocar de roupa toda hora você pode usar o mesmo look várias vezes mas muda, muda maquiagem muda o penteado muda o acessório que já dá outra cara tá bom? essa foi a dica da semana deixem sugestões, por favor do que vocês querem ver de assuntos que vocês querem que eu aborde e vamos se ver na segunda-feira sem falta, com voz e tudo em cima tá bom? beijo, gente até semana que vem tchau